Olá, como é o nome da senhora? O Verlídeo de Oliveira. A senhora tá vindo aonde? De Cachoeira Grande. A ambulância tá trazendo a senhora? Eu tô, é. A senhora vinha aqui no banco pra quê? Pô, eu vi papai pegar a minha perna que eu recebi. Ah. Aí aproveitei, já passei aqui, que eu tive que mandar tirar o dinheiro e não tirou, porque eu fiz outro cartão, né, tinha que fazer outro cartão. Aí era pra eu vir aqui no banco pra assinar. Sim. E a senhora não pode andar, né? Não, não pode andar, não é? Não tá dentro do carro, não. Pronto. E aí eu conversei com o pessoal lá dentro. O motorista tentou resolver, mas não conseguiu, ia saindo. Aí eu pedi pra entrar, falar com o gerente, tá? E nesse momento o pessoal tá vindo aí pra atender a senhora aqui fora, viu? Tá bom. Tá ok? Tá ok. Tá aí, pessoal. A situação qual? Tá acontecendo aqui no banco, inclusive, por instante. Eu tive conversão com o gerente pra resolver a situação das pessoas que vêm do distrito, que vêm do povoado e outras localidades, que fica aqui, ó. São muitas, muita gente que vem do interior. Essa filha não fica quilométrica, mas adobra ali a caixa do viajante, né? Então, o caixa, eu até falei pra ele que é necessário colocar pelo menos aí umas três e quatro pessoas pra dar esse atendimento aqui no caixa aqui fora, né? E ele falou que não tem gente, em outras palavras, não tem funcionário, né? Pra atender aqui no banco do Bradesco, né? Pra dar esse atendimento aqui no caixa eletrônico, né? Que a semana que vem, né, as pessoas, elas vão ter que se virar. Eu falei pra ele, pra ele, se virar de que forma? Ele só vai ter que procurar outro atendimento, que tem outros atendimentos do Bradesco na cidade, né? Então, em outras palavras, os aposentados que não sabem mexer no caixa eletrônico, né? Pra retirar o seu pagamento, vai voltar pra casa o seu dinheiro, senão enfrentar outras filas aí fora, né? Que fica, é um atendimento do Bradesco. Falei como foi. Como é que é o seu nome, senhor? Você é da onde? Vagalagem. Vagalagem. Dentro de que hora o senhor tá aí? 10 horas. Tem pra um atendimento, tem que ser lá dentro, né? Vagalagem. E o senhor tá aguardando? Aguardando a outra proximidade da fila. Aí, tem que ir, vai, uma parte e outra fila. Ok. Quero ter uma parte lá dentro, esperando aquela fila aí, pra mudar. Pra entrar. Olha aí, pessoal. Chovendo. Chovendo, no meio da chuva, aí a chuva, né? Não, não. Não tem que ficar o dia todinho, pra receber, tem que ficar o dia todinho. Entendeu? É a situação. Tá aí, a gente fazendo esse registro aqui e aguardando, sim, o pessoal do Bradesco aí, o gerente, enfim, pra vir atender essa senhora aqui, que ela é de Cachoeira Grande, né, senhora? Pra tirar a aposentadoria dela. Vai ter que o pessoal vir aqui fora, pra pegar os dados dela, né? Pra haver essa liberação aí. Tá aí, a senhora continuou dentro do carro ainda, aguardando o atendimento. Já tem quase meia hora, a gente já pulha adentro, pedir o pessoal vir pra dar esse atendimento, pra pegar os dados dela, tal, e liberar o gerente dela, que ela não pode andar. A ambulância trouxe ela aí no distrito, e já tem mais ou menos 10, 15 minutos, que eu tô dentro do banco. Eu deixei nesta mensagem, dada aí, o gerente, né, o gerente saiu, vou olhar pra cima. Tá aí a situação. A gente fica indignado, porque a gente precisa ver a pessoa que tá necessitando de um atendimento mais rápido, né? Porque a ambulância não pode ficar o tempo todo parada aqui na rua com o paciente, que tem outras obrigações. E a prioridade é pra quem tá aqui, dentro do carro, prestando esse atendimento. Então, tá aí a situação, tá? E a gente lamenta muito, né? E, na verdade, o gerente falou pra mim que tá, assim, é... Funcionário, não pode botar mais limitados funcionários. Ok, então. Centro da cidade, Jacobina. Hoje, a gente tá aí numa sexta-feira, tá? Final de semana.